Mandado de despejo aos mandarins do mundo, fora tu, relis, snob, plebeu, fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade, banalidade em caracteres gregos, sopa salgada fria, fora com tudo isso, fora, que fazes tu na celebridade, quem és tu? Tu da juba socialista e tu qualquer outro, todos os outros, lixo, cisco, xoudra, provinciana, safar, danagem intelectual, incompetentes, barris de lixo virados para baixo, tirem isso tudo da minha frente, tudo daqui para fora, ultimátum a todos eles e a todos os outros que sejam como eles, todos, falência geral de tudo por causa de todos, falência dos povos e dos destinos, Desfile das nações para o meu desprezo, passai gigantes de formigueiro, passai mistos que só cantais a debilidade, passai bolor do novo, passai a esquerda do meu desdém, passai e não volteis, páreas na ambição de parecer grande, passai finas sensibilidades, montes de tijolos com pretensões a casa, Inútil luxo, passai, vã grandeza ao alcance de todos, megalomania triunfante, voz que confundis o humano com o popular, que confundis tudo, chocalhos incompletos, maravalhas, passai, passai tradicionalistas, autoconvencidos, anarquistas, deveras sinceros, socialistas, A invocar a sua qualidade de trabalhadores para quererem deixar de trabalhar, vem tu finalmente ao meu asco, roça-te finalmente contra as solas do meu desdém, Gran finale dos parvos, impotência a fazer barulho, quem acredita neles, descasca, quem tem um rebanho inteiro, mandem isso tudo para casa descascar batatas simbólicas, O mundo tem sede de que se crie, tem fome de futuro, tu Estados Unidos da América, síntese bastardia da baixa Europa, Alho da assorda transatlântica, pronúncia nasal do modernismo inestético, e tu Portugal centavos, resto da monarquia apodrecer república, E tu Brasil, blague de Pedro Álvares Cabral, que nem te queria descobrir, ponha-me um pano por cima de tudo isso, feche-me isso à chave, e deite a chave fora, A política é a degeneração gordurosa da organização da incompetência, sufoco de ter só isso à minha volta, deixem-me respirar, Abram todas as janelas, abram mais janelas do que todas as janelas que há no mundo, nenhuma ideia grande, nenhuma corrente política que soe a uma ideia grão, Época vil dos secundários, dos aproximados, dos lacaios, com aspirações a reis lacaios, Sim, todos vós que representais o mundo, todos vós que sois políticos em evidência em todo o mundo, Passai, vós ambiciosos do luxo cotidiano, aristocrata de tanga de ouro, Passai, vós que sois autores de correntes sociais, de correntes literárias, de correntes artísticas, Verso da medalha da impotência de criar, Passai, frouxos, passai, radicais do pouco, O mundo quer grandes poetas, quer grandes estadistas, quer grandes generais, Quer o político que construa conscientemente os destinos inconscientes do seu povo, Quer o poeta que busca a imortalidade ardentemente e não se importe com a fama, Quer o general que combata pelo triunfo, construtivo, Não pela vitória em que apenas se derrotam os outros, O mundo quer a inteligência nova, a sensibilidade nova, O que aí está a apodrecer a vida, quando muito, é extrume para o futuro, O que aí está não pode durar, porque não é nada, Eu, da raça dos navegadores, afirmo que não pode durar, Eu, da raça dos descobridores, desprezo o que seja menos que descobrir o mundo novo, Ergo-me ante o sol que desce, e a sombra do meu desprezo anoitece em vós, Proclamo isto bem alto, braços erguidos, Fitando o Atlântico e saudando abstratamente o infinito.